Estamos nos aproximando da contagem regressiva da virada de ano E com essa época, vem os fogos de artifício Alegria para os olhares de muitos e pavor para muitos outros Enquanto nós humanos temos capacidade de vibrações entre 20 e 20 mil hertz Os cães captam entre 15 e 40 mil Tá aí a resposta de todo o desespero de muitos bichinhos que são sensíveis Pois é, a gente vê muitas técnicas pelas redes sociais Mas nada melhor do que um profissional para trazer as principais e as mais fáceis A gente está aqui com o Dr. René Estamos aqui com a Lili que inclusive está gravidinha Está mais sensível que o normal Mas é claro que vale para ela e para todos os outros animais Que tem essa sensibilidade maior Então o que é fácil, rápido, todo mundo tem em casa E pode ajudar muito a minimizar esses efeitos dos barulhos, dos fogos Pois então, Manu, uma das técnicas mais simples É a gente pegar uma buchinha de algodão Claro que o tamanho da bucha vai depender do tamanho do cão A gente faz uma buchinha Coloca aqui, coloca com o dedo Para não ter perigo de de repente Ah, de botar muito para dentro Depois não conseguir tirar Então uma buchinha, né De um tamanho suficiente que tape o conduto auditivo Dá uma pressionadinha com o dedo Não pressiona demais para não dar desconforto Está tranquilinha, não está chacoalhando a cabeça Não está sentindo dor Não está com desconforto E isso já vai minimizar bastante o ruído dos fogos Não esquecer depois de tirar Importante lembrar que o animal precisa ficar em um ambiente seguro Em que ele se sinta bem e confortável Normalmente eles se sentem muito seguros no colo do dono Ou próximos ao dono Tem umas técnicas de botar uns tecidos, amarrar Eu confesso que eu não conheço direito Mas a minha preocupação qual é? Quando a gente deixa eles muito contidos Num momento de desespero Se ele tentar se desvencilhar Ele pode se machucar e pode machucar o próprio dono Então o melhor é assim Como eles não falam A gente está sempre deduzindo O que eles possam estar pensando Então o que eu aconselho? Ah, de repente ele foi para debaixo da cama E ficou lá no cantinho da cama Deixa ele lá, não tira ele lá Ah, não vai com a vassoura, com o pano para tirar Não, deixa ela lá Ela vai estar tranquila Lá ela se sente segura Colocou no colo, segurou no colo e ele está bem Deixa ele no colo Deixar em um ambiente solto Sem coleira, pode até ter coleira Mas não ter corrente, nada que prenda E deixa o animal solto Porque é o mesmo mecanismo que eu falei lá De amarra com os panos Vai que ele tenta se desvencilhar Então tu coloca lá no canil Bota uma guia Bota uma coleira O animal vai se bater Vai se debater tanto Que pode acabar se machucando Então assim, não existe uma receita pronta Então depende do comportamento do animal Depende do espaço E é claro que o colo do dono É o remédio infalível Para deixar o animalzinho mais seguro Com as dicas agora aqui Para o nosso público de casa Está todo mundo bem informado A Lili já está pronta aqui para o Réveillon Ela já vai levar aqui o algodão extra Para a mamãe dela colocar nela Ainda mais que ela está gravidinha Doutora, a gente não sabe se ela ganha antes Desse fim de ano ou depois Mas o importante é manter os animais em segurança Com certeza aí Uma das melhores dicas É o colinho ali Do dono que é infalível Sentir seguros A questão é eles se sentirem seguros Nerva e a turquil O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto